Programa Mulher com Jaqueline Venâncio Uma noite aplausível, uma noite de inspiração, uma noite com informação. Assim foi a celebração de um ano da Clínica Inspire, da empresária Elvia Mello. Clientes, amigas, profissionais da beleza e estética marcaram presença na data festiva. A clínica oferece os mais variados procedimentos estéticos, desde o facial até o corporal. Tudo o que toda mulher adora e precisa, mas os homens também podem ficar em dia com a sua beleza. Afinal, bem-estar e qualidade, todo ser humano faz questão. Uma clínica comprometida com todos os tratamentos que oferece, com profissionais capacitados e especializados em cada área. A Clínica Inspire abrange os cuidados e tratamentos para manter a pele saudável e jovial e evitar assim o desgaste natural do envelhecimento desse órgão. Para celebrar um ano da Clínica Inspire num ambiente agradável, a empresária Elvia Mello preparou tudo com amor e carinho para receber seus ilustres convidados. Com o tema Beleza na Maturidade, convidou profissionais especializados para falar sobre a temática. Afinal, envelhecer com qualidade significa estar satisfeito com a vida atual e ter expectativas positivas em relação ao futuro. Uma vida social ativa e prezar pela sua felicidade são requisitos essenciais para que você tenha uma vida plena com muita inspiração. A Clínica Inspire completa um ano. E para celebrar a data, claro, com uma palestra maravilhosa que nós mulheres queremos sempre estar atualizadas. Para falar da data festiva, eu vou conversar com a empresária Elvia Mello, que falará sobre a importância dessa data para nós mulheres também, porque nós somos exigentes, não é mesmo, Elvia? Nós gostamos do que há de melhor. E na Clínica Inspire nós encontramos todos os tratamentos estéticos. Exatamente. Tudo bom, Jaque? Tudo ótimo. Parabéns pela data, querida, porque celebrar a vida e celebrar os momentos bons é maravilhoso e nos engrandece e nos deixa cada vez melhor, não é mesmo? Exatamente. Nós estamos muito felizes. A Inspire completou agora, no final desse ano, um ano. E nós temos aqui todos os tratamentos faciais, corporais, spa também, relaxamento. E nessa noite a gente preparou uma noite muito especial para nossas convidadas, clientes e amigas. Será um evento com palestra Beleza na Maturidade, com o Dr. Robin, a Dr. Isildinha e o Dr. Emanuele, unindo a ciência, saúde, nutrição e beleza. Então, hoje em dia é importante a gente mencionar o que é um processo natural, não é doença, mas é um processo que acho que todas e todos queremos evitar, ou pelo menos atingir essa maturidade com uma qualidade. Hoje a gente é uma noite de celebração e acho que a ideia hoje é trazer um pouco, junto dessa festividade, um pouco de conhecimento também em respeito ao tratamento da beleza da mulher, principalmente nesse momento onde ela atinge uma idade, uma maturidade, que a beleza deve se vir também não só da parte estética, mas também se aflorar da parte interna dela. Ela usar de toda essa experiência que ela adquiriu durante toda a vida para acrescentar nesse momento tão único. Olha, e falar da beleza na maturidade é tão importante porque mexe com a autoestima, com o equilíbrio emocional da mulher. E o envelhecimento é inevitável, cada vez mais a população em geral envelhece. E isso é um fato determinante e nós precisamos ter esses cuidados. Doutor, envelhecer também é um problema social? Eu acho que isso faz parte de todos nós, acaba não sendo... é uma transição e um momento da vida. Não é um problema de saúde, mas alguns cuidados são importantes, serem reservados para as mulheres nesse momento. É possível preservar, fazer um tratamento preventivo? Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia a gente fala muito em relação à qualidade de vida e acho que todos nós queremos isso. Afinal de contas, é o momento onde a gente quer desfrutar. Isso tudo que a gente batalhou e que lutou para conquistar. E nada mais justo de, nesse momento, a gente viver isso de modo plenamente, de modo pleno. E olha, vocês alinharam de forma espetacular tudo. Porque um ginecologista falando de beleza na maturidade, você aqui na Clínica Inspire, você possui todos os tratamentos que ajudam ao retardamento do envelhecimento. Então, Elvia, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores que aqui também na Clínica vocês fazem tratamento daquelas manchas que tem na pele, nas mãos principalmente, as manchas senil, que é um problema muito terrível para nós mulheres. Exatamente. As manchas na pele é algo que nos incomoda bastante. Então, nós temos uns tratamentos, desde os peelings mais suaves, o tratamento para melhorar as manchas, principalmente as manchas de sol, que tem os melasmas, que é um tratamento a vida toda para você poder estar fazendo. E tem como melhorar, principalmente com tratamento de luz pulsada. Nós temos a aplicação da luz pulsada, que é indicado normalmente uma vez a cada 30 dias, uma vez ao mês, e une junto a outros tipos de tratamentos estéticos, juntamente com peeling, peeling suaves, agora nessa época de verão. Inúmeros tratamentos. É necessário passar na Clínica para fazer uma avaliação com as nossas profissionais. Nós temos aparelhos que dá para avaliar certinho o tipo de mancha da pele da pessoa, mas tem como melhorar bastante. É, me diga uma coisa. Todos os tratamentos aqui são direcionados para nós mulheres, mas homens também podem fazer algum tratamento assim para arrugas, linhas de expressões? Também tem, não tem? Sim, mas com certeza. Nós temos aqui um bom número já de público masculino que fazem limpeza de pele, massagem relaxante. Temos aqui o deispa casal, que também vem o marido, o namorado com a namorada. Pode ficar na mesma sala com duas esteticistas ou cada um na sua sala. Às vezes os homens têm um pouquinho de vergonha, eles gostam de um atendimento mais tranquilo. Então é sempre reservado um horário onde ele tenha toda a tranquilidade de receber seu tratamento. Pode sim fazer tratamento com luz pulsada, com fazer os peelings, limpeza de pele, hidratação, tudo o que for preciso. Rejuvenescimento. Olha, eu falo isso, né, doutor Kim, porque às vezes os homens trazem as suas esposas para uma clínica de estética e eles ficam aguardando e cria aquele receio. Ah, eu vou ficar esperando? Então, enquanto espera, você também pode marcar o seu horário e se cuidar, se tratar, porque hoje os homens também estão vaidosos. Sem dúvida. Eu acho que é um bom momento de vir junto com a companheira e fazer os tratamentos aqui na clínica. Serão bem-vindos, bem tratados e dispomos aí de tratamentos aí para os homens também. Para eles estarem, né, bem... Em dia também com a beleza. Isso, e bem, e combinando bem com esse cuidado que as mulheres têm consigo mesmas. E, doutor Robin, também isso estimula a autoestima do homem também, né, porque o homem também tem que elevar a sua autoestima. E isso depende da mulher também, porque se a mulher é parceira, ela quer ver o seu marido todo cuidado. E isso faz parte, porque eu vejo que a Elvia é extremamente exigente nesse quesito. Sim, sem dúvida. Então, acho que a clínica é toda pensada para atender, né, o tanto a mulher, lógico que acho que é a maior procura aqui no espaço, mas estamos preparados também para receber os maridos aí, os namorados, né, para fazer os tratamentos. E, doutor Kim, na questão do envelhecimento na maturidade, como que a mulher pode, quais os cuidados que ela deve ter para poder, pelo menos, retardar ou prevenir o envelhecimento precoce também? Porque, se a mulher não se cuida, o envelhecimento precoce acontece também, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, como princípio do cuidado, da saúde, ele acaba sempre caindo no ponto da prevenção. Então, a prevenção da sua saúde, o cuidado... Pelo que, né, eu já faço os atendimentos, a gente observa já uma característica, uma cultura da mulher. Ela já é mais aberta, já é mais flexível para esse tipo de comportamento, de estar vindo sempre com regularidade no médico, né, no ginecologista de confiança. E isso favorece que ela faça prevenção de vários tipos de doenças, que, no final, lógico, vai se recair na sua aparência, na sua estética, né, e vai beneficiar. Porque, realmente, prevenção acaba sendo uma opção bem mais racional, mais econômica, do que você fazer um tratamento que nem sempre ele é a contento daquilo que a gente espera. Exatamente. E a mulher precisa sempre estar plena e feliz para viver bem, né, Elvia? Porque todos nós precisamos ser bem cuidados. Com certeza. Primeiro, eu acho que, em primeiro lugar, está o bem-estar. Então, tem todos esses tratamentos para rejuvenescimento facial, corporal, mas também tem as massagens. As massagens relaxantes. As pessoas estão procurando muito, hoje em dia, o bem-estar. Então, uma simples massagem, um momento que ela venha receber um carinho, um cuidado, ela já está se cuidando. Música Música A Jackson Nunes tem sempre novidades. Os melhores lançamentos e diversas opções de móveis para você. Venha tomar um café em nossa nova unidade. Quintino Bocaiuva 216. Jackson Nunes. Garantia de bons negócios sempre. Música 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 Para você, como empresária e também do segmento de beleza e bem-estar, como que você vê essa comemoração e o tema da palestra? Não, eu fico muito satisfeita pelo carinho da Elvia, Dr. Robin, todas as meninas aqui da Inspire, por terem se lembrado de mim, né, quando foram inaugurar a clínica. Já participamos do cocktail há um ano atrás. Então, é com muita alegria que eu venho novamente comemorar, brindar, agradecer um ano de uma clínica que está crescendo, que cresceu muito, muito rapidamente, porque tem excelentes profissionais, profissionais capacitados, competentes e tem tudo para ser sucesso. Já é um sucesso, já é um sucesso, clínica Inspire. E hoje eu vou falar sobre beleza na maturidade. E que é um tema bastante oportuno e que afeta, um dia afeta todas as mulheres, porque se não afetou, uma hora vai afetar. É, é implacável. O futuro é implacável. Não tem como a gente lutar contra o tempo, né? Não, não tem. Mas nós vamos dar, assim, umas dicas excelentes de várias coisinhas que você pode fazer, começar hoje, para você prevenir o seu envelhecimento. Envelhecer todos nós vamos, mas nós queremos envelhecer cronologicamente, naturalmente, com mais saúde, com mais qualidade de vida, preservando a... Nós vamos focar bastante em pele. Então, nós vamos dar várias dicas para prevenir o envelhecimento pensando na nossa pele. E mesmo porque, Isildi, antigamente, se falava mulheres de 50, 60 anos e já eram umas senhorinhas. Hoje não, hoje tudo isso mudou. Mudou. O estilo de vida mudou, as mulheres estão muito mais focadas com a saúde, com o bem-estar, com exercício físico, com alimentação, estudando mais, se aprimorando. As mulheres querem chegar com disposição para viajar, para namorar, para passear. Falo por mim, né? Temos que ser multivalentes, né? Isso. Ter um monte de tarefas, um monte de coisas, porque, assim, a mente tem que estar ocupada também. A mente, isso. A saúde mental é importantíssima. E eu acho que também faz parte da maturidade da mulher é a realização. Eu acho que desde que você se propõe a crescer, não só na beleza estética, mas crescer em espírito, em qualidade de vida, e realmente pensar nos seus valores de família, de amigos, os verdadeiros valores que ficam, você vai sofrer menos quando a beleza for diminuindo, chegando ao envelhecimento, porque eu acho que você construiu um futuro melhor para você. O envelhecimento, pessoal, nós temos o envelhecimento intrínseco, que está dentro de nós, que nós trazemos do DNA da nossa célula. E o envelhecimento extrínseco, que depende de fatores ambientais. Estudos divergem. Alguns estudos mostram que 10% é a genética. 90% é a maneira como a gente vive. É o nosso estilo de vida. É o que nós escolhemos para comer. É o que nós escolhemos para pensar. Porque a juventude começa no cérebro, na cabeça. Nós precisamos ter bons pensamentos e construir vidas com valores realmente reais e palpáveis, que façam a gente chegar na maturidade mais realizada, mais feliz, mais completa. Então, esses fatores ambientais, sol, maus hábitos alimentares, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar, tabagismo, excesso de álcool, faz com que o nosso envelhecimento mude. Cada uma vai envelhecer de acordo com o estilo de vida que escolheu. Alguns estudos que nós vimos dizem que 10% nós já trazemos no nosso DNA, na nossa célula, que são os fatores genéticos que trazemos da nossa família. Estar em dia com a beleza é fundamental para nós, mulheres. E eu agora estou ao lado da gerente de relacionamentos da Merricon, Juséia Ferrari, que veio de São Paulo para poder explicar para todos nós aqui presentes, os convidados da Clínica Inspire, como é esse tratamento com essa linha maravilhosa e magnífica e que deixa nós, mulheres, cada vez mais lindas. Então, a Merricon, ela preza por este conceito de valorizar a beleza da mulher, mas ao mesmo tempo tratando a saúde da pele. Então, é uma linha que vai trazer todos os benefícios de saúde mesmo da pele. E, Juséia, é a saúde da pele, mas não é só a pele da face, é das mãos, do corpo, né? Porque é uma linha que é muito requisitada em São Paulo e no Brasil. E agora você vem trazendo para Itapetininga. Essa novidade aqui na Clínica Inspires, a Elvi, ela tem os protocolos que são realizados na cabine, pela esteticista e também trabalhamos com a linha da Home Care, que você faz o tratamento na cabine, tem aquele complemento para ela levar, para usar em casa, no dia a dia, para dar o complemento mesmo na etapa do tratamento. Então, você está aqui na Clínica orientando as funcionárias da Elvia para que as clientes da Clínica possam também adquirir os produtos e usar em suas casas. Isso, isso sim. Nós temos uma vasta linha Home Care, respeitando os hábitos e prezando pelo resultado. Hoje, o que eu falo? Entregar o que promete é nossa obrigação, né? Então, você tem que ir além, você tem que surpreender a sua cliente. E com a Maricó, você consegue surpreender a sua cliente, porque você... Hoje, a autoestima é uma questão de saúde, né? A estética, não. A estética agora está voltada mais para a saúde, porque se você estiver bem, com a pele bonita, o seu bem-estar, isso vai favorecer. A autoestima se eleva, né? É, com certeza. A autoestima. E você fica bem, entendeu? Então, tem uma questão de saúde hoje a estética, né? E toda vez que a mulher se sente bem, ela se sente segura para trabalhar na casa com o marido. Ela proporciona momentos incríveis ao lado do marido, dos filhos. Parece que não, mas tem uma diferença muito grande. Com certeza. E assim, a gente vê os resultados, né? Então, quando você trabalha com uma linha que não só entrega o que promete, mas surpreende a sua cliente, você consegue ver o resultado, ela fica satisfeita. Eu acho que tudo isso não é só beleza, é bem-estar, é autoestima. E tudo que nós, mulheres, queremos, né? E tudo que nós, mulheres, queremos, né? E tudo que nós, mulheres, queremos, né? A festa de um ano de celebração da Clínica Inspire realmente foi triunfante. Elvia, infelizmente, chegamos ao fim do programa Mulher, mas que seja comemorado em alto estilo, brindando com você mais essa data comemorativa. Doutor Robin, muito obrigada pelo prestígio. Valeu a noite. Obrigada, Jaqueline. Foi um prazer ter vocês aqui conosco e que a gente possa repetir nos próximos anos. Doutor Robin, parabéns pelo sucesso da Clínica, parabéns pelo trabalho eficiente que vocês fazem aqui e com resultados satisfatórios para nós, mulheres. Agradeço, Jaqueline, a participação de vocês, dia da cobertura do nosso evento, só veio para nos abrilhantar, para nos prestigiar e comemorar esse um ano aí de Inspire. Eu agradeço. Então, viva a Clínica Inspire, viva a empresária Elvia Melo e viva o empresário e médico ginecologista, doutor Robin Kim, com o tema... Beleza na maturidade. Beleza na maturidade. Esse tema é essencial para que nós, mulheres, celebremos em alto estilo e envelhecer com alegria, satisfação e muito prazer, porque envelhecer também é uma dádiva de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Obrigado. Obrigado.